Música Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes Jesus respondeu Não te digo até sete vezes Mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus É como um rei Que resolveu acertar as contas Com seus empregados Quando começou o acerto Trouxeram-lhe um Que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado Não tivesse com o que pagar O patrão mandou Que fosse vendido como escravo Junto com a mulher Os filhos e tudo o que possuía Para que pagasse a dívida O empregado, porém Caiu aos pés do patrão E prostrado suplicava Dá-me um prazo E eu te pagarei tudo Diante disso O patrão teve compaixão Soltou o empregado E perdoou-lhe a dívida Ao sair dali Aquele empregado Encontrou um dos seus companheiros Que lhe devia apenas Cem moedas Ele o agarrou E começou a sufocá-lo Dizendo Paga o que me deves O companheiro Caindo aos seus pés Suplicava Dá-me um prazo E eu te pagarei Mas o empregado Não quis saber disso Saiu E mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido Os outros empregados Ficaram muito tristes Procuraram o patrão E lhe contaram tudo Então o patrão Mandou chamá-lo E lhe disse Empregado perverso Eu te perdoei Toda a tua dívida Porque tu me suplicaste Não devias tu também Ter compaixão Do teu companheiro Como eu tive compaixão De ti O patrão indignou-se E mandou Entregar aquele empregado Aos torturadores Até que pagasse Toda a sua dívida É assim Que o meu pai Que está nos céus Para convosco Se cada um Não perdoar De coração Ao seu irmão Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos Irmãs Aqueles que rezam Conosco Nesse momento Nós estamos Na terceira semana Do tempo Quaresmal Estamos nesse caminho De preparação Para a ressurreição A festa da Páscoa E hoje A liturgia Nos mostra Primeiro A oração De Asarias Que está Dentro do livro De Daniel Asarias Asarias Se coloca Como um filho Que reconhece O amor E a misericórdia De Deus O filho Que se joga Nos braços Do pai Porque acredita Porque confia Diz Asarias Nós somos Nós somos Hoje O menor De todos Os povos Nós nos reconhecemos Pequenos Mas em ti Cremos Que manteremos Nos manteremos Em pé Hoje Se nós olharmos Para a nossa Realidade Diante De tanta dor De tanta morte De tantos enfermos É muito importante Que junto Com Asarias Repitamos A mesma prece Estamos lutando Estamos caminhando Estamos querendo Viver com responsabilidade E cremos Senhor Na tua resposta Não é Desejo teu Que tantas pessoas Sofram O sofrimento Não vem de Deus Mas Nós precisamos Aprender Com o sofrimento Aprender Com a dor Para Superá-la De um modo Mais sábio Com mais sabedoria Junto com Asarias Nós colocamos Nas mãos De Deus Todos aqueles Que estão sofrendo Especialmente Nesse tempo Com a pandemia No Brasil E no mundo No evangelho De hoje Nós Vemos o questionamento De Pedro A Jesus Acerca do perdão Quantas vezes Eu devo perdoar Ao meu irmão E o próprio texto Do evangelho Quando Jesus Dá o exemplo Do patrão Que perdoou O seu funcionário Perdoou O seu empregado Jesus Mostra Como deve ser Esse ato Dinâmico Do perdão Primeiro Reconhecer-se Humano Portanto Não perfeito É preciso Que cada um De nós Dê esse Primeiro passo Reconhecer-se Fraco Com os fracos Reconhecer-se Limitado Com todos Que são Limitados Os santos E os perfeitos Já estão no céu Nós aqui Seremos sempre Militantes Caminheiros Em busca Da santidade Esse é o primeiro passo Quando eu Me coloco Na disposição De seguir Verdadeiramente O Cristo Agir Como ele agiu Num ato Primeiro De perdão Preciso me reconhecer Limitado O arrogante O orgulhoso Não sabe Perdoar Nós Precisamos Dar esse passo Vencendo Em nós As arrogâncias Os egoísmos Para Aprendermos A perdoar Depois Jesus Contando A história Desse patrão Ele vai Mostrar Esse fato Que houve Entre os dois Colegas Veja Aqui Mostra Esse texto Mostra Claramente Que o nosso Deus É um Deus Compassivo Um Deus Que ouve As nossas Súplicas Veja Diz o texto Não deverias Ter tu Compaixão Do teu irmão Assim como Eu tive Compaixão De ti Em Deus Nós encontramos Essa atitude De compaixão Compaixão Significa Sentir A dor Do outro Em palavras Simples Procurar Compreender O que o outro Está sofrendo O que o outro Está passando Estar ao lado Sentir A mesma Paixão Compaixão Estar 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 Tentando Compreender O sentimento Do outro A partir Daí Eu me Reconheço Tão Igual Ou semelhante Ao meu irmão Por isso O texto Vai dizer Se você Tivesse Compaixão Assim como Eu tive De ti Você Teria Perdoado Então veja É esse Reconhecer-se Estar ao lado Caminhar Junto Mas esse Deus No próprio Texto do evangelho Ele se revela Misericordioso Um Deus Que não Nos condena Veja O texto Vai dizer Ele foi Entregue Aos torturadores Até que pagasse A sua dívida Deus Não nos Condena Não nos Entrega A Ao fim Ao mal A ingratidão Deus Nos dá Essa oportunidade De restauração Portanto O perdão Não é somente Uma atitude De desculpa De Dizer Palavras Belas Mas Uma atitude De renovação É preciso Reconhecer-se Pequeno Para Superar As atitudes Que possam Ter sido Ofensivas Dentro da Comunidade Dentro da Família Não bastam Palavras É preciso Que nós Reconheçamos A necessidade De passos Concretos Para que não haja A repetição Dos mesmos erros Dos mesmos pecados Das mesmas Diferenças A quem Haja Repetidamente Ofendendo Seu irmão E não Reconheça Isso Como um Ato Pecaminoso Então Esse gesto De ter Mandado Aos torturadores Mais do que Uma tortura Como nós Conhecemos Na história Mesmo Do nosso País A tortura A ditadura Tudo isso Nós Devemos Tirar de lado Esse conhecimento No sentido Prático E compreender Que Deus Nos dá Uma oportunidade De Entre aspas Pagarmos A nossa dívida Ou seja Reconhecer-se Pecador E mudar De atitude Mudar De ação Não repetir Excessivamente Os mesmos Erros E os mesmos Pecados E no final Vai dizer Jesus Assim O Pai Tratará Aqueles Que não Perdoarem De coração Ao seu irmão O que significa Perdoar De coração Significa Acima de tudo Uma mudança Consciente De atitude De atitude Do coração Vem A nossa disposição Os nossos sentimentos Os nossos gestos Portanto Mais do que Como dizia Uma atitude De gentileza De amizade O perdão Ele é uma graça De Deus Capaz De superar Sentimentos De raiva De ira De ódio De indiferença Perdoar De coração É eliminar De dentro De nós Todas as consequências Do pecado E dos atos Pecaminosos Não somente Esquecer Uma ofensa Isso que é o mais complicado Isso é o mais difícil Esquecer A ofensa Esquecer A agressão Mais do que Esquecer O ato Do perdão Libera O irmão Libera O próximo Para que possa Viver De um modo Concreto O seu compromisso Com Deus Na igualdade Na igualdade De filhos De Deus Rezamos sempre No Pai Nosso Pedindo o perdão Assim como nós Perdoamos Que possamos Neste dia Neste tempo Quaresmal Nutrir em nós Na nossa vida O ato Do perdão E que Deus Nos perdoe Também Todas as nossas Faltas Com fé Vamos apresentar As preces A oração De toda a igreja De toda a comunidade De toda a igreja O que é isso?